Fala galera, estou aqui com o meu amigo Rafa da SST. Galera, eu queria falar um pouquinho sobre ele antes dele mesmo falar sobre ele. Esse aqui é um cliente meu, antigo, cliente fiel, é um cliente que já comprou, acho que dezenas já, digamos assim, de cilindros comigo. A empresa dele, a SST, é uma empresa que loca equipamentos para respiração autônoma. O cara precisa de um trabalho para fazer um ambiente confinado, precisa de alguma coisa assim, ele loca esses equipamentos. E além disso, ele vai falar sobre isso, que ele tem um conhecimento vasto, sobre multigases. Pessoal, é algo extraordinário. E ele veio me presentear aqui, veio me presentear com umas facas ninja aqui. Ele está representando a náutica galera, a tiradeira e mais alvos galera. Esses alvos para a carabina de pressão. Eu não sei se a PCP não vai varar esse cara aqui, mas nós vamos testar também. Então galera, esse é o Rafa. Apresenta aí Rafa, quem é você, tua empresa. Fala moçada, beleza? Então como o canal já me apresentou, eu sou o Rafael, proprietário da SST Equipamentos para Segurança do Trabalho. Então já desde 2016, a gente trabalha com locações de equipamentos para a área de segurança do trabalho. E um dos ramos mais fortes que a gente tem aí é a parte de proteção respiratória, como o canal já falou. E desde o começo, quem nos atende com a parte de ar, manutenção, recargas e venda de equipamentos é o canal. Então a gente tem já uma parceria de um bom tempo aí, sólida. Então a gente faz locação de EPRs, que são os equipamentos de proteção respiratória, as máscaras com cilindro, que o pessoal confunde com equipamentos de mergulho. Não são equipamentos de mergulho, apesar do canal também trabalhar com mergulho. São equipamentos para proteção respiratória, para entrar em um espaço confinado, num ambiente que não tem as condições ideais para o pessoal ter que fazer. Tem uma escola em treinamento, cara, se o cara precisar e ele não tem, você é louca também. Também é louca, vai fazer um treinamento, vai dar um curso, vai ensinar para o pessoal. A melhor coisa é ensinar já com equipamento. A gente faz a locação do equipamento, seja para uma escola para aprendizado, seja para o cara utilizar num serviço, seja para o cara fazer uma demonstração, a gente tem o material disponível. Além dos equipamentos de proteção respiratória, temos lá os detectores de gases, que é um equipamento acessório necessário para a entrada nos espaços confinados. Você tem que verificar a atmosfera, se não tem explosividade, se não tem falta de oxigênio ou a presença de outros gases. Então a gente também aluga esse tipo de equipamentos, tripés para fazer entrada e resgate em espaço confinado. A gente faz locação de... A neve pela boca, né? Isso, vai descer, por exemplo, uma cisterna, um reservatório de água. Para quem não entende o que é esse tripé, é um sistema que desce com a cadeirinha, né? Isso, o cara vai... Como se fosse um rapel. É um rapel, só que preso, você leva a estrutura para prender teu equipamento lá, né? Ecofio você trabalha ainda ou não? Com arcofio também. Arco, perdão. Não falo eco, é arcofio. Arcofio, que é o cavalete que faz a filtragem de ar, né? É um ar respirável que o cara vai só com a máscara no caso, né? Exatamente, ele não precisa carregar todo o equipamento, ele vai com a máscara e uma mangueira. E o cavalete está filtrando. O que é legal que às vezes tem pessoas que não é da área leiga e precisa do equipamento e não sabe a tradução, você fala tecnicamente, eu traduzo ali para o povo aprender o que quer. Perfeito. É um filtro de ar, você vai ligar num compressor ou lá na empresa se tiver uma linha de ar comprimido onde você vai fazer teu serviço, você liga... Você usa o próprio ar de um compressor de 10 bar ali, você mete... Pode utilizar, pode utilizar, ele faz a filtragem do... Cara, que legal. Você não pode ligar a máscara direto num compressor e nem uma linha de ar, jamais, porque é um ar que é contaminado, é um ar que pode ter óleo, pode ter sujeira. Esse cavalete arcofio, ele faz essa filtragem. Ele transforma o ar comprimido em ar respirável, cara. E quantos metros de mangueira o cara tem? O cara pode ir com quantos metros forem necessários, lógico. O que você tem para a locação, o que seria assim o... Hoje em dia a gente tem em torno de quase 600 metros de mangueira. Você está alocado, 600 metros. Só que quanto mais mangueira você tem, mais força tem que ter com o compressor. Entendi. Geralmente 30 metros o pessoal utiliza, 15 metros consegue executar bem uma atividade, né? E todos os outros equipamentos da área de segurança do trabalho, para detecção de ruído, detecção de produtos químicos, né? Decibilímetros. Decibilímetros, né? Para medição de ruído, medição de gases e vapores. Ou tem um clube aqui na frente e você precisa vir quando você... Fazer, exatamente, né? A pessoa tem que pedir, fazer alvará dos lugares, tem que fazer as medições, né? Qual é a opção que você tem de cliente, cara? Para a prefeitura, para o meio ambiente, tem que fazer alvará, tem que medir, a gente loca esses equipamentos. E tem uma coisa, galera, que eu quero frisar muito forte do Rafa aqui, cara. O Rafa, eu já não citei o nome dele em vídeos, em alguma coisa, mas eu já citei uma vez uma ocasião que teve um cilindro que teve que ser condenado. Ele só falou para mim, corta, canalha. Corta. Então, assim, a responsabilidade, eu te parabenizo por isso, que eu vejo tanto picareta no mercado, cara. E você sacrificou ali antes de saber se o cara que tinha alocado e apagar ou não, está condenado, corta, canalha. Cortamos, fizemos um videozinho lá, ele levou o cilindro cortado. Então, assim, é consciência, galera. Esses negócios que ele está falando, assim, eu sou leigo nessa área da detecção, eu tenho um deslumbre, assim, mas ele é profundo, ele é engenheiro do trabalho, você é engenheiro, né? Engenheiro de segurança do trabalho. Então, assim, eu sei de uma coisa que ele faz, cara, que eu queria enaltecer também. Ele loca esses equipamentos e tudo é calibrado na volta, né? É tudo nos períodos corretos, você não está levando uma coisa que pode dar errado, é uma coisa que ele tem uma responsabilidade enorme em cima, que é tudo recalibrado, esses equipamentos, né? Exatamente, os equipamentos são como mandam as normas, né? A gente segue as calibrações rigorosas ali, periódicas, né? Ou, antes, por exemplo, a gente faz periodicidade de um ano, mas antes disso, se o equipamento apresentar qualquer erro, ou qualquer dano, ou sofreu uma queda, ou um mau uso, a gente vai parar esse equipamento, vai mandar para fazer uma nova calibração, toda vez que retorna é feita inspeção, manutenção, limpeza, né? Então, a gente só loca o equipamento que esteja realmente apropriado. Eu vi isso limpar já, né? Eu não limpo o cilindro do jeito que esse cara limpa. É impecável, ele deixa assim, perfeito. Se não, são equipamentos que não são baratos, né? Então, se a gente não fizer a conservação deles, realmente... E como que o cara loca, como que ele entra em contato com a SST? Ele pode entrar em contato através do nosso site, né? Que é o www.sstequipamentos.com.br Lá tem todas as informações, tanto para locação, quanto para... Contratir. Tudo online, tudo fácil, cadastro é online, já cai no nosso sistema, contato via WhatsApp é automático, o contrato já é também... Já cria-se uma área do cliente, né? Com login e senha, tudo que ele fizer vai estar lá à disposição dele, os certificados dos equipamentos, nota fiscal, fatura de locação, laudos... Que até eu tenho laudo de qualidade do ar aqui, dependendo do cliente que pede laudo, sempre é carregado aqui e é feito o laudo para poder fornecer para o cliente. E o que eu queria te falar, se o cara é de qualquer localidade, de onde que é o específico da abrangência? Qualquer lugar do Brasil a gente faz o envio, via transportadora sempre, né? Então, a gente combina com o cliente, as despesas de frete são combinadas antecipadamente, né? Coloca-se no custo das diárias e a gente despacha para qualquer lugar do Brasil, né? Via transportadora, né? E o retorno também. Qualquer instrumento, coisa que o cara necessitar para a segurança do trabalho. E o que você está vendendo nessa área? Na área de segurança do trabalho. Hoje a gente vende equipamentos para trabalho em altura, né? Que legal. Então... Você vende essa cadeirinha? Cadeirinhas, cordas, polias, mosquetões, sistemas para ancoragem, então é equipamentos para trabalho em altura. A parte de equipamentos para espaço confinado, a gente trabalha com a venda dos detectores de quatro gases. Olha que legal. E quando o cliente... Só não vende o ar espirado. Esse é com o canal. Eu ia falar agora, quando o cliente precisa de... Indica, gente. Indica a gente, indica a canalha para comprar aqui com ele, né? Cada um... Eu agradeço. E agora, uma novidade da SST equipamentos, né? Como a gente... Fora isso, também a gente já trabalha com venda de EPIs, né? Todos os equipamentos de proteção individual necessários. A gente faz a venda também. Olicular, você vende tudo. Óculos, capacete, centros de segurança, luvas, enfim. É uma infinidade de equipamentos. Você vende, tipo assim, até para a metalurgia, se o cara precisar daquele macacão... Tudo para... Tudo de raspa, né? Para utilizar uma... Parabéns, estou feliz, cara. E o legal é que, assim, a gente vende em unidade. O cara não precisa comprar em quantidade, né? Vai lá na loja, precisa de uma luva. A gente vende um para. Ou o cara precisa... Não, eu quero 100 luvas. A gente vende 100 luvas, né? Tem um preço diferenciado para cada situação. Tem um preço diferenciado para cada situação, mas a gente não amarra em quantidade, em valor, nem nada. E agora, com esse tempo já de experiência, a gente está entrando em outras áreas aí, que é a área do camping, aventura e lazer, né? Então, a gente conseguiu representar, revender, na verdade, equipamentos da Náutica. Dentro da Náutica, hoje, existem dezenas de marcas. Tem uma mochila da Náutica, alucinante, cara. Então, tem Náutica. Dentro da Náutica, tem a Guepardo, tem a Camelback, que é aquela de mochilas de hidratação. A Guepardo, ela faz lanternas, se não me engano. Faz equipamento tático, faz lanterna, faz chumbinho, faz... Até a galera da PCP aí, ó. Chumbinho da Guepardo, chumbinho da Náutica. Várias marcas de chumbo a gente tem para vender também, né? Então, quer conhecer alguma coisa de equipamento para camping, aventura e lazer também, consulta nosso site lá, ou fala com o Canalho. O Canalho passa o nosso contato. Deixa o teu telefone, deixa o teu telefone. Pode falar lá no 999-58-8805, SST Equipamentos. Vai falar ou com o Rafael ou com o Gabriel. Ou com o Gabriel. E futuramente com quem mais atendeu o telefone. Amei, que venha lá uma leva lá. Cara, quer deixar mais algum comentário, alguma coisa? Cara, só agradecer a nossa parceria. Sempre trabalho, sempre os equipamentos bem cuidados, bem tratados, né? Com resolução perfeita dos problemas. O Canalho é muito correto quanto a isso. Se o equipamento tem conserto, ele fala. Se não tem, ele fala. Se dá para recarregar, se não dá, é muito transparente. Trabalho sempre com ele aqui. Qualidade de serviço, Conte e Canalho é ar respirável. Eu agradeço. Mesma coisa. Parceria. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Valeu, galera. Pode baixar. Valeu. Valeu.